Começa hoje em todo o país a campanha de vacinação contra o sarampo. Vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz lá em São Paulo, que tem outras informações pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A situação aqui em São Paulo é grave, viu? Desde o início do ano já foram registrados 6.387 casos de sarampo. E nove pessoas morreram em decorrência da doença. O estado é o mais afetado pelo sarampo, mas ele se espalha por todo o Brasil e já está presente em 18 estados. Diante desse quadro, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, decidiu lançar uma nova campanha de vacinação contra o sarampo, que começa hoje e se estende até o final de novembro. O objetivo é imunizar aquelas pessoas que, por algum motivo, não conseguiram tomar a vacina ao longo da vida e agora estão expostas ao vírus. Lembrando que o sarampo é uma doença grave que pode trazer complicações, como cegueira e até a morte. O Ministério da Saúde está facilitando a vacinação em todas as unidades básicas de saúde do Brasil, como essa que nós falamos agora em São Paulo. E não é necessário apresentar nenhum tipo de documento especial, basta uma carteira de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde. Não precisa, por exemplo, apresentar nenhum tipo de comprovante de endereço. Para essa nova campanha contra o sarampo, o Ministério fez a maior compra, a maior aquisição de vacinas da história. Vamos ver na reportagem de Gabriela Noronha. Nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 5.404 casos confirmados de sarampo. 97% estão concentrados no estado de São Paulo. Os outros 176 casos foram registrados em 18 estados, de acordo com o Ministério da Saúde. A meta do governo federal é vacinar 39 milhões de brasileiros contra o sarampo até o final da campanha, que começa nesta segunda-feira. Desta vez, ela será dividida em duas fases. A primeira vai de 7 a 25 de outubro e irá imunizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. De 18 a 30 de novembro, serão vacinados jovens de 20 a 29 anos. Para incentivar a imunização contra o sarampo em todo o país, o Ministério da Saúde vai destinar verba extra a estados que cumprirem metas. Ao todo, a pasta vai disponibilizar 206 milhões de reais aos municípios que informarem mensalmente o estoque de vacinas. Esse ano nós vamos colocar a mais, para que eles possam fazer mais e para que a gente possa premiar o bom prefeito, a boa cidade, principalmente o que fizer 100%, que proteger 100% das suas crianças. No colo da mãe, Ana Laura era só sorrisos, mas veio a primeira picadinha e a pequena caiu no choro. Mas os pais de Ana Laura sabem, as vacinas são necessárias para a saúde da filha. A gente ama ela demais e quer vê-la sempre saudável e vamos fazer tudo o que tiver que fazer. Então, vamos lá.